E aí pessoas, é aí meu BR, vou dar um pequeno spoiler de quem que eu conversei hoje. Bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim, hoje estou aqui na pré-estreia de Apaixonada pra bater um papo com Giovanna Tonelli, pra falar um pouquinho deste filme, para descobrir quem é Bia, essa mulher apaixonada. O filme chega nos cinemas no próximo dia 7 de março e nós vamos descobrir um pouquinho da história deste livro de Cris Gomes, que virou filme, na direção de Natalia Wart. Vamos descobrir um pouquinho sobre Bia, sobre os outros personagens do filme. Eu bati um papo com quase todo o elenco, foi muito legal. E o filme chega nos cinemas no próximo dia 7 de março, vai na primeira semana, que isso é super importante. E vamos entender e descobrir um pouquinho sobre o mundo de Bia, essa mulher apaixonada. Falamos sobre várias paixões. E ainda falei com Katia Dabaceno, gente. Vocês têm noção o que é falar com essa mulher? Então vocês vão entender um pouquinho dos prazeres de uma mulher apaixonada. Desculpa, Bia, eu não quero me separar. Aqui, abraçada com um ridículo em Paris. O Alfredo era tão príncipe cantado. Não pira, a Bia que eu conheci, não estava nem aí pra príncipe cantado. Dora, que merda! Calma, que merda! Tequila. Ela está bem. Enquanto ela está nadando o crawl, está tudo certo. O problema é quando ela começa a nadar de coxa. Você só tem que ter um foco nessa vida que é transa. Não dá pra você ter 40 anos e só ter dado pra um cara a vida inteira. Já pensou se eu perco esse momento com essa mulher? Não, não perde jamais, amor. Jamais. Estamos aqui pra falar de apaixonada. Estava muito ansioso pra falar com você. Porque eu estava com saudade de te ver no cinema. Faz muito tempo que a gente não te vê no cinema. É verdade, eu emendei muito trabalho na televisão mesmo. E aí acaba que a gente fica sem agenda pra conseguir fazer filme, né? E cinema pra mim é uma paixão. Não só de atuar, mas de poder produzir também. Poder levar cada vez mais ideias. Acho que cada vez mais o artista tem esse trabalho autônomo hoje em dia. De poder escolher o que quer fazer, né? E essa é uma meta na minha vida. E foi assim que aconteceu o Apaixonada. Foi um livro que eu li numa madrugada durante a pandemia. No meio daquele caos, né? A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Mas eu fechei o livro de madrugada. Acordei e falei. Eu quero fazer esse filme. Eu quero fazer esse livro virar um filme. E aí começamos a correr atrás. Encontrei com a galera que produz. O pessoal da imagem. Nossos patrocinadores maravilhosos. Que incentivam a nossa cultura, né? E a Bia, o que mais me identificou. É que é um personagem tão humano. Eu costumo dizer que a Bia está em cada uma de nós. Ou a gente viveu ou vai viver um pedaço da história da Bia. É sobre se ressignificar. Sobre, mais do que isso, se reapaixonar por ela mesma, sabe? Pela paixão, pela vida. E eu sou uma eterna apaixonada. Eu encontro uma paixão. Eu encontro uma paixão por dia. Sabe? Na minha vida. Porque você me alimenta. Eu ia perguntar isso agora. Quem é Bia? Mas você já entregou tudo. Você já falou. Eu falo muito. Você pode me cortar. Você já falou. A gente não pode dar spoiler aqui. Não pode. Falei tudo. Mas, ó, o mais legal. Vocês podem vir com toda a família para o cinema. Pode trazer o boy, a boy. Não tem problema, a girl. Os filhos, qualquer idade. Vovô, vovó. Porque é uma história linda, gostosa. E todo mundo vai se apaixonar junto com a gente. Eu não sei se é impressão minha, mas a maioria dos personagens que eu vejo você fazer sempre tem muita conexão com você. Olha, meus personagens são os meus opostos. Não tem nada a ver comigo. Mas eu acho maravilhoso. Mas você entrega tudo. E todo mundo acha que eu sou. Você entrega muito. Ela entrega muito. A gente não consegue. Olha o trabalho da atriz. É atriz demais, gente. Merece honra. É porque a gente vê você. Mas é engraçado que eu não me identifico com os meus personagens. Tipo, eu não me identifico com a Bia. A Bia. Eu sou do posto dela. Falando de liberdade, de mulher, de espontaneidade, de não ter tabus. Ela é uma mulher completamente cheia de amarras. Mas eu já vivi várias situações da Bia dentro da minha personalidade, sabe? Muitas paixões, né? Muitas paixões. E muito eu sou uma eterna apaixonada. Olha, por você a gente já é apaixonado. Quem não é? Mas agora vamos nos apaixonar por Bia. Se Deus quiser. Venho na primeira semana, que isso é muito importante. Venho, venho, gente. O nosso cinema precisa do nosso público. Amiga, eu tive aquele homem ali. Ele é homem. Para, vai de te olhar. Tem compromisso pra amanhã? Vida nova, meu amigo. Vida nova! Tá preparada? Tô! Tô com a bunda dolorida. Boa, né? Da bike dele. Gente, o que que deu errado com essa geração? Ai, não sei. Filha, preste atenção. Isso é a vida. O momento presente em todos os sentidos. Não é mais a mesma mulher de quando a gente separou. A vida tem que andar, né? Por que que meu coração não bate como o das outras pessoas? Não me leva a nada! É tanto que você encontrasse as respostas que você tá buscando. Meu amigo, a resposta não tá no destino final. Tava no caminho. Ai, amigo, eu tô todo arrepiado aqui, ó. Com esse clichê todo. Eu tô todo arrepiado aqui. 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 Obrigado.